Esse é um shape de manga com banana para hipertrofia muscular, ou seja, para aumentar a massa muscular. E aqui eu coloco as frutas e a seguir eu coloco a creatina, 3 gramas de creatina para aumento de força, a creatina tem efeito cumulativo. A betalanina, 2 gramas, ela também tem efeito cumulativo e tem que ser utilizada mais de uma vez por dia, todos os dias. 15 gramas de whey, que vai ajudar na síntese proteica da massa muscular. Agora eu venho com um fitoterápico chamado maca peruana, que ajuda a ganhar massa muscular, ajuda a dar energia, ajuda a dar disposição para o dia a dia. E venho também com outros dois fitoterápicos, que são o tribulos terrestres e a catuaba, que ajudam a dar mais energia, mais disposição e ajuda no aumento da testosterona e da massa muscular. E agora nós vamos colocar para bater aqui no liquidificador. Já ia me esquecendo da farinha de aveia. Aveia é um alimento super nutritivo que também ajuda no aumento da produção da testosterona. E aqui o shake pronto. Então assim, fica numa consistência sensacional. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.